Discos de corte de ferro e inox. Nesse vídeo vamos apresentar a linha de discos abrasivos Lotus para corte de ferro, inox, cobre, alumínio e outros metais. A linha oferece três qualidades distintas, Plus, Flex e Pricks. Todas possuem a mesma estrutura geral, produzidas em liga de resina e óxido de alumínio, reforçadas com duas telas de fibra de vidro para maior segurança e todas com fragilidade específica, que permite ao anel central se desprender da resina, girando em falso e evitando o elevado risco de estilhaçamento e acidentes sérios. A grande diferença entre as três qualidades está na variação do percentual de resina concentrado da liga, que leva a mais conforto e velocidade de corte na qualidade Flex e ainda muito mais na qualidade Plus. A durabilidade é equivalente, como demonstrado nessas tomadas de vídeo, utilizando barra de aço inoxidável 304 de 12 milímetros. Em laboratório, as três qualidades em 110 milímetros de diâmetro realizaram cerca de 75 cortes. Existem qualidades à venda no mercado que, além da ausência do dispositivo de fragilidade mencionado anteriormente, produzem muitíssimos cortes a menos. Em laboratório, obtivemos resultados entre 35 e 48 cortes nas marcas testadas. Os discos maiores de 180 e 225 milímetros de diâmetro apresentam durabilidade equivalente às suas áreas de trabalho. E você certamente vai gostar dos resultados obtidos com os excelentes discos de corte Lotus. Procure usar luvas e óculos de segurança para a sua proteção. Lotus Lotus